Música Música NINHA TALIBAN OPA! Fala ai negada Aqui é o rato borrachudo E é o seguinte, nessa game play aqui, eu vou trazer pra vocês um Até Morrer de novo de GTA 5 Mas ai, nego ta falando Ah rato, tu já fez GTA 5 já mermão, isso aqui é GTA 5 da nova geração nego! Pô Acordei de manha cedinho pra trazer Esse é até morrer aqui pra vocês. Como cês podem ver já tá em primeira pessoa. Como todo mundo já deve ter mostrado por aí no Youtube. Só que o do Ratinho vai ser diferente, nego. Ai caralho, quase morri aqui atropelado. Ratinho, primeiro vai mostrar o jogo pra vocês, ó. O jogo tá em primeira pessoa. Tem como dar umas porrada nas... Quer ver? Vou pegar esse gorro de porrada aqui, ó. O outro tá falando no telefone? Filha da puta! Toma um soco na bola logo! Toma um bico, viado! Caralho, que foda! Toma outro bico, seu porra! Toma outro bico! Viadinho! Pega essa piranha aqui! Pega essa piranha aqui de porrada! Vem cá, vagabunda! Não corre não, feijão! Toma! Liou a moca! Ixi! Já morreu numa porrada só! Fala, meu irmão! Isso aqui é um assalto! Mete o pé! Mete o pé, payboy! Porra! O carro é meu! Ainda vou passar por cima do feijão! Uh! Olha a música! Ai, esse jogo aqui tá foda, nego! E começo aqui a morrer tocando o terror na cidade de LA, nego! Vambora! Los Santos! Eeeeee! Caralho, já começou a ver a polícia? Começou? Não! Começou não! Começou não, nego! Começou não! Dá licença que esse... Meu irmão! Faz o seguinte... Mete o pé! Mete o pé! Mete o pé, porra! Filha da puta! Sai que o buzão é meu! Caralho, ele matou no pilô! Ele matou no pilô, véi! Oh, bosta! Porra, eu tinha passado na municha ali e já tinha gastado meu dinheiro todo, nego! Caralho, entra dentro do carro! Entra dentro do carro que tomou prejuízo do buzão! Caralho! Olha que foda, mano! Olhando pra trás! Eita! Foi sem querer! Caralho! Tem gente atrás de mim? Uh! Uh! Toca no terror, meu irmão! Vamos aqui agora! Vamos ver a velocidade máxima! Vamos ver a velocidade máxima! Bota ali no ponteiro que eu estou a 80 minutos por hora! E vai! E vai! Olha que foda, velho! O controle fica ficando quando aparece a polícia! Olha que eu gostei desse carro aqui! Olha que eu gostei desse carro aqui! Olha que eu gostei desse carro aqui! Ô, meu irmão! Sai da porra do carro! Sai do carro, viado! Sai do carro, porra! Sai do carro! Filha da puta! Caralho! O cara não saiu do carro! Vacilão, vacilão! Ih, caralho! Já toco logo o terror nessa boneca aqui, hein! Sandalinha de cristal! Dá licença que esse carro meu aqui é novo, hein! Uh! Mete o pé, nego! Mete o pé! Pega logo a viela aqui, ó! Ah, meu irmão! Aqui é o rato morro-chuto sobrevivendo na cidade de Los Santos! Caralho, meu irmão! Tá foda! Tá foda! Sai, vovó! Eita porra! Esse jogo aqui vai ser proibido pela lei! Caralho! Tá muito realista, véi! Ué, meu irmão! Seguinte! Não gostei das pirais aí! Vai morrer todo mundo nessa ca... Negão, filho da puta! Eita! Tomou na bola, hein! Qual é a tia? Tomou um tiro e ainda tá correndo? Toma um ato na perna, vai ficar logo tranquilo! Vai tomar no cu geral! Vai tomar no cu geral! Vai tomar no cu tranquilo! Caralho! As poliças! As poliças! As poliças! Oh, bosta! Vai me legal! Pega a porra do carro! Pega a porra! Sai, negão! Tá morto já, véi! Tá morto já, ilegão! Mente o pé! Caralho! Corre, 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 corre! Corre! Quanta estrela tá? Duas estrelas, nego! Duas estrelas! Eita porra! Helicóptero atrás de mim já! Caralho! Fudeu! Helicóptero! Boa, nego! Eita! Bati, bati, bati! Calma! Calma que eu tô tentando de... Caralho! Escaras tão atirando em mim, mano! Eita! Ah, mas esses putos tão atirando em mim mesmo? Calma aí que eu tenho um negocinha que... Eita! Caralho! Rolamento, rolamento! Mora, porra! Cadê, cadê? Eee, cadê? Filhada porra! Uh! Vai tomar no cu! Cadê ele corre? Cadê ele corre? Ó, meu nego, tem um negocinho aqui pra tu! Tem um negocinho aqui pra tu! Capê! Bosta! Vai, 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 vai! Eita! Caralho! Eita! Porra! Caralho, meu irmão! Poliço, poliço! Andalinha de cristal! Eita! Olha só! Que moleque! Ô, mas é filha da puta! Caralho, acabou! Acabou, 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 acabou! Vai tomar no todo mundo no cu! Vai tomar no todo mundo no cu! Caralho, tô morrendo! Tô morrendo, porra! Não pode dar mole não, caralho! Não pode dar mole não! Puta que pariu, véi! Bosta, cara! Ah, não! Dei mole, dei mole! Não, vamo de novo, que eu tava gostando! Temo redouble! Fechou? Temo redouble! Caralho, saí todo fodido do hospital! Deixa eu ver se eu tô com... Tô com minhas armas! Eita, porra! Tô com minhas armas! Já vou chegar aqui bonito, ó! Já vou chegando! Botando na boleta! Pra tocar o terror! Êêêê! Chega bonito! Chega no gostoso! Cala a boca aí, pera! Cala a boca aí, vagabundo! Caralho! Tu tá protegida pelo Godin! Êêê! Caralho! Precisa de um carro! Precisa de um carro já pra fugir! Precisa de um carro já pra fugir! Ih, tia! Foi mal! Tá passando mal aí, nega? Ah, só pra garantir então! Só pra garantir! Só pra garantir! Eita, porra! Até morrer double eu não posso tá mole! Se é até morrer double eu não posso tá mole! Vambora, meu irmão! Sai de todo mundo! Sai de todo mundo! Sai de todo mundo! Sai de todo mundo! Sai do carro, porra! Sai do carro, madia! Sai do carro geral, caralho! Eu falei pra sair do carro, não falei? Virou defunto! Virou defunto! Vambora! Vambora! Tá no carro comigo! Tá no carro comigo, piranha! Ah, mas tu tá vivo ou tá morto? Ih, a bichinha tá viva! É sequestro no GTA, porra! Cala a boca, madia! Cala a boca! Help é o cacete! Senão eu vou dar na tua bola! Eu vou dar na tua bola, hein! Caralho! Fudiu! Sai fácil, vagabunda! Saiu da porra do carro, madia! Caralho! Olha só como ela vem! Isso! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Até morrer double! Bora, bora, bora! Ah, que bonito! Ah, que bonito! Uh! Caralho que foda! Ele reclama dentro do carro! Passando mal agora! Eita! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Chega aqui junto! Esse carro aqui pode ser meu, hein! Sabe o que é legal do GTA? Tudo é meu! Nada é de ninguém! Irmão, sai! Sai, vadia! Sai, vadia! E aí, refei? Boa aí, meu irmão! Gostei dessa parada aí não, hein! Mulher da puta! Já atropelo logo! Pô, a polícia tá atirando! Anda comigo, cara! A polícia tá atirando! O que que eu vou... O que que eu tenho pra polícia aqui? Deu uma granja pra polícia, que show! Toma aí, filhão! Uh! Caralho! Eita! Porra! O Miguel Garcia é logo... É logo na longitude e latitude, né? Pouca! Perdi o cabu! Perdi o cabu! Perdi o cabu, mete o pé! Chega, João! Que bom! Olha só o meu carrão! Caralho não! Sai, 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 sai! Ih, mano! O carro não tá virando pra esquerda não! Ih, o carro tá virando pra esquerda não, nego! Puta merda! Acho que eu danifiquei o carro, hein! O carro não tá virando pra esquerda ou direito, ó! Não tá virando pra esquerda ou direito! Ama aí, gente! Tem que ver o que que aconteceu com o carro! Não! Não tô fazendo nada contigo não! Caralho! É isso daqui que aconteceu com o carro, ó! Cadê a porra do helicóptero? Será que pode? Pode não! Caralho, fudeu! Eu corre, fudeu! Sai, gordo! Sai, gordo! Sai, gordo! Filha da puta! Cadê a porra da moto? Tô sentindo cheiro de moto aqui! Ai, caralho! Tomei aqui na bola! No helicóptero! Helicóptero tá atirando em mim, porra! Caralho, não pode dar mole! Não pode dar mole! Não pode dar mole! Não pode dar mole! Filhas da puta! Tá atirando em mim! Cadê vocês, helicópteros? Helicóptero não tá aqui! Aguentem, aguentem! I need a moto! Que na moto eu vou correr horrores! Ai, meu irmão! Sai do carro! Sai do carro! Sai do carro, porra! Sai do carro, caralho! Sai do carro, filha da puta! Caralho, cara! Não sai do carro não, meu bem- Bom, isso aqui tá melhor que ficar um filhante, nego! Essa porra! Caralho, as polícias tão todas atrás de mim! Ô, bosta! Calma aí! Faz o covo, faz o covo, faz o covo! Dá pra fazer o covo aqui, não! Cadê as polícias? Cadê as polícias? Caralho, é polícia demais, né? É polícia demais! Vai tomar todo mundo no cu, vai tomar todo mundo no cu! Caralho! Esse carro ali é o quê? Ih, caralho! Falamento! Uh! Vou pegar o MP5 aqui só pra ver como é que é! Só pra mostrar pra galera como é que é o show! Fugindo da polícia, nego! Bora! Pulando moro! Pulando moro, porra! Vai, 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 vai! Isso aí! Na latitude latitude, meu nego! Já saí aqui! Cara, na moral, não tem ninguém na rua! Que diabo que tá acontecendo? É domingo hoje? Ih, olha só quem perdeu o carrinho! Caralho, viado! Ai, meu irmão, sai desse carro agora! Sai desse carro agora! Sai desse carro agora! Sai da porra do carro, caralho! Tô falando pra sair do carro! Vai viver só por causa disso, vadia! Isso aí! Me dá esse camara que show que é meu! Caralho! Vambora, 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 vambora! Olha só como ela vem! Que delícia! Não precisava de uma moto, hein? Filha da puta! Arranjou a treta comigo! Briga de trânsito comigo é assim! Vai ficar buzindo esse caralho, hein? Vai ficar buzirando? Meu filho de uma jaca! Vou explodir esse teu carro aí, ó! Pirante! Caralho! Vambora, vambora sim, nego! Calma aí que a gente tem um negocinho aqui pra vocês! Caralho! Caralho! Levei um tiro! Eita porra! Mentira desgraçada, cara! Que isso, nego! Aí, se liga só! Eu tava pensando aqui... Será que a gente faz um até morrer... Triple? Vambora! Ih, caralho! Rolou uma blitz ali, ó! Eita porra, neguinho! Ai, me dá esse carro aí, nego! Vambora! Vagabunda! Ei, você! Você, vadia! Vem cá! Que que tu gritou? Piraia! Olá! Pode enviar um oficina aqui? Vem cá! Tá piranha! Tá chamando a porra da polícia! Vagabunda! Como é que bateu nessa... Vaca! Por que que tu ligou pra polícia, piranha? Fala pra mim, estupido! Vagabunda! Morre logo! Caralho! Você tem que bater nos outros! Ai! Quase que eu morri atropelado aqui, nego! Cadê, 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 cadê? Vamo arranjar a confusão com os caras aqui! Vamo arranjar a confusão! Caralho! A polícia tá vindo aí já? Vixe, a polícia tá vindo! Só por causa que eu bati na piranha ali! Porra, aí é foda, hein! Aí é foda, hein! A polícia me atropelou! A polícia! Socorro! A polícia me atropelou! A polícia! Socorro! Calma aí! Vocês estão atrás de mim! Caralho! Eu fui perto! Merdeu o Playboy? E olá, nego! Mas eu não fiz nada! Eu juro! Não! Isso não valeu não, negado! Esse daí não valeu não! Porque foi na inocência! Eu fui atropelado pelos caras, nego! Porra, foi atropelado pelos caras! Não! Ah não! Ah não! Ah! Porra, acabou me agra... Eita porra! Eu saí e foi sem arma nenhuma! Caralho! Sacanagem! Preciso... Preciso arranjar um munición! Preciso arranjar um munición urgente! Quer saber de uma coisa? Eu vou é na mão! Vamos arranjar a confusão com esses... Acabou de eu morrer! Agora é só divertimento! Aí, meu irmão! Seguindo! Calma aí! Calma aí! Porra! Tenho que jogar a primeira pessoa, nego! Vem cá, filha da puta! Tá ligando pra quem, viado? Caralho! Acertei a velha! Bosta! Mas porra, cara! Seu merda! Tu fez eu acertar a velha! Filha da puta! Toma, viado! Porra! Porra! Acertei a velhinha sem querer, nego! Ô, bosta! Matei a velha, nego! Caralho! E eu lá! 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 Caralho! Meu irmão, eu tô armado, hein! Caralho! Eu tô armado nada, meu irmão! Eita porra! Eu não tô armado! Caralho! Pega esse carro aqui! Caralho! 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 Mano, eu sei querer matar a velha, cara! Ô, bosta! Caralho! Porra do... Que que eu tô deixando esse carro aqui? Caralho! Cavalinho de pau! Cavalinho de pau! Cavalinho de pau! Uuuu! Cavalinho de pau, porra! Meio cavalinho de pau! Mas valeu! Caralho, mete pé! Mete pé! Mete pé! Mete pé! Mete pé! A polícia pensou que eu tava... Que eu tava armado, velho! Caralho! Leveu de grande! Eita porra! Tá sem querer isso daqui, hein! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Essa é a última, hein! Chegando junto! Chegando junto! Ih! Derrapei! Caralho! Esse carro aqui é muito ruim! Gostei desse carro aqui não, nego! Gostei desse carro aqui não! Eu vou de caminhão! Sai! Sai! Sai, nego! Porra! Mete pé, nego! Eu vou de caminhão nessa buceta aqui! Filha da puta! Vai todo mundo tomar no cu! Caralho! Caralho! Oh, Germano! Morri de novo, nego! Morri de novo, cara! A última, então! A nega! Porque tem que ter a nega no GTA, nego! Se não tiver a nega é os culachos! Chacô? Vamo lá! Vamo lá de novo! Tô dando mole aqui, cara! Tô dando mole! Mas, primeiro! Eu tenho que sentar bem sem alguém aqui! Cadê? Vai ser você, vadia! Aí, meu irmão! Passa logo a porra da chinela! Passa a chinela! Vaga! Viu lá? Acabei! Ô, vagabunda! Vem cá! Piranha! Toma logo uma moca! Que que foi que subiu? Vagabunda! Ordinária do caralho! Caiu até o óculos da bicha! Toma logo! Vai ficar bonito! Ixi! Essa morreu, hein! Caralho! Chamaram a polícia já? Certei que foi isso aqui, meu irmão! Eu vou sentar a porrada de todo mundo! Vá tomar no cu! Vadia do caralho! Vá! Cambada de playboy! Já chegou logo botando na cabeça de geral! Cala a boca, porra! Vem nós dois! Vem nós dois, mano mano! Vem nós dois! Vamo, mano mano! Toma, negão! Arranquei o óculos do negão! Caralho! Ele me bateu o negão! Filha da puta! Toma, negão! Toma, negão! Pô, foi, meu irmão! Como é que é? Tá falando de que aí? Me manda, manda nós dois! Me manda, manda nós dois, meu irmão! Isso aqui é melhor do que o UFC! Toma, filha da puta! Toma, negão! Levantou? Ih, caralho! Eita, porra! Vadia! Coé, 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 coé! Coé, meu irmão! Coé, meu irmão! Toma, filha da puta! Corre! Eita, tô atirando! Não, aí vem na mão, né? Atirar, covardia! Não, atirar, covardia! Com certeza a polícia, cara! Já atrás de mim! Pô, a polícia não sabe brincar, nego! Pô, masculacho, cara! Não, tem que meter o pé, tem que meter o pé, tem que meter o pé! Caralho, pula essa porra aqui, pula essa porra! O que que aconteceu, nego? Eita, porra! Pula, 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 pula! Fudeu! Fudeu que a polícia já tá aqui! Pula, 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 pula! Vem aqui na caçamba de lixo! Isso, 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 isso! Ai, puderga! Os caras tão atirando em mim, pô! Eita, caralho! Já cheguei no rolamento aqui na rodovia, hein! Tô na rodovia, tô na rodovia! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Coé, coé, coé! Na moral, vou ter que esquentar! Coé, coé, sai! Sai, 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 sai! Sai, sai! Sai, sai! Porra! Sai, caralho! Filha da puta! Sai, todo mundo! Isso aí! Parou, parou, parou! Para, para! Filha da mãe mesmo! Pelou, cara! Caralho, as polícia tão aqui! Porra! Correira bonita, cara! Caralho! De novo! Porra, não se achavou de novo! Eu não sei! Vamos só mais uma vezinha, show! Só mais uma vezinha pra ficar bonito, nego! Só mais uma vezinha! Mas vamos já chegar me botando na boleta assim, ó! Cavadia! Ha! Corre, meu irmão! Corre não! Corre não, rapaz! Me beia o caralho! Caralho! Tipo o soco do demônio! Irmão, sai, sai, sai! Sai da porra do carro! Sai da porra do carro! Sai do carro, viado! Sai do carro, porra! Huld! Omo que? Ferra! WTF é o cacete? Já pego logo o carro dos outros assim porque eu sou viril! Eu não soyum stakeholders, ao moment em Tá, tá, kicki! Tocou de rádio! Ta sempre, tocou de rádio! Vamos lá! Uma motinha! Uma motinha! Não to achando motos no jogo! innovation. ando força na monta! aya tablear! Pô cara, na moral eu precisava mesmo era de uma moto, cara, eu não to achando a moto Ali é a moto! Ali é a moto! Sai, 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 sai! Sai filha da puta! Sai porra que a moto é minha, caralho! Caralho, parei! Parei agora, agora parei! Vambora que eu to de motinha nele, empinando, empinando! Não consigo empinar não porque eu não sei como é que é, mas vamos embora! Chega no jogo! Caralho! Eita porra, vai 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 vai! Isso ai nego, até morrer de moto! Eita! Cai no chão, véi! Meu irmão, porque que você me fechou? E olha ai, olha ai, olha ai! E olha lá, mas! Na moral, vadia, sai desse carro ai! Ô negão, ô negão não! Ô coroão, sai desse carro! Sai daqui, sai desse carro, vem na porrada comigo filha da puta! Vem na porrada comigo chinês de porra! Vem na porrada comigo, vem, vem, vem! Vem! Shoshime é o caralho filha da puta! Shoshime é meu ovo porra! Toma desgraça do cacete! Shoshime! O cara me derrubou e fala Shoshime! Qual é meu irmão? Tem que ter mais respeito nessa bodega aqui rapaz! Vambora, vambora, vambora! Tchau, vem! Uuuuuh! Essa é a última hein, negado! Essa é a última, o que eu vou levantar uns 3 aqui! Vambora, vambora! Ô people, o people! Ô people! Eiiiiii! EITA! EITA, cai de novo! Víci, Dolce tá ouvindo ai em... Vai na moral, meu irmão! Se liga ai! Ih, olha lá, acabei! Toma! Rê namorar comigo um guardião, falhando! Em. NÃO! Negão tomou ali na bola Que não teve nem como Não teve nem como brincar E aí negada, gostaram desse vídeo aqui Véi Foram uma mistura meio doida aqui, eu vou botar a hashtag Até morrer no final aí, mas vocês não sabem que Foi mesmo pra mostrar o jogo pra vocês Em primeira mão aqui no canal do Rato Morro Show É o seguinte, você quer um falado protagonista desse jogo Se você quiser um falado protagonista desse jogo Dá o like aqui nesse vídeo Falou? Ó, tá passando a Kombi pedindo like Passou a Kombi Se você gostou desse vídeo, dá like E compartilha nas redes sociais, valeu? Se você não é inscrito no canal Se inscreva, clique na rodinha dentada E pede pra receber as atualizações Aí do lado tem as duas últimas Zoeira que eu fiz no canal No canal tem muitos outros vídeos além desse E tem as redes sociais aí Que é o Facebook Que é o Instagram E o Twitter Valeu negada? Enquanto vocês ficam aí, eu vou ficar jogando um pouquinho aqui Vocês querem mais GTA no canal? Se vocês quiserem mais GTA no canal É só pedir nele Que eu bota essa porra aqui Pra vocês eu... Filha da puta, toma Descaça do caralho Filha da mãe, toque Eu chego botando ali assim logo Se vocês quiserem mais GTA nele É só pedir, velho É só pedir que eu bota Valeu? Eu tô indo lá Ratinho, show!